E a cúpula da Amazônia também aproximou os países que têm florestas tropicais em diferentes regiões do planeta, como na América do Sul, na África e também na Ásia. É o que mostra a reportagem de Marcos Uchoa. Ontem foi dia de conversa de vizinhos. Oito países da América do Sul se organizaram. Hoje a Amazônia se abria para o mundo. Tinham representantes de outros países, de organizações internacionais. Pois os principais convidados eram líderes dos dois Congos e da Indonésia. A ideia de unir países que ainda têm substanciais florestas tropicais é uma tentativa de mostrar para o mundo que o que é tão importante para o futuro do planeta tem que ser tratado como algo de valor, em dólar de preferência. O problema disso é que, por exemplo, petróleo ou qualquer minério são coisas que se pode ver, concretas. Já a capacidade de absorção do dióxido de carbono das árvores, o papel delas na produção de oxigênio, tudo isso são processos conhecidos, mas menos palpáveis. Transformar o valor das florestas em dinheiro é algo complexo. E depende que os países ricos, aqueles mais responsáveis pela exploração da natureza, de uma maneira sabidamente insustentável, que eles se disponham a pagar. E os números atestam essa responsabilidade. Os 10% mais ricos do mundo detêm 75% da riqueza do planeta e são responsáveis por quase metade das emissões. Quer dizer, claramente, eles têm que se coçar, né? Se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro. Não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver desse sentimento. É cuidando desse povo que a gente vai cuidar da floresta. Porque o exemplo que nós temos no Brasil é que parte das terras mais preservadas desse país são as terras indígenas. Para os representantes do Congo e da Indonésia, a iniciativa brasileira foi muito bem recebida. Primeiro porque, como disse um deles, os problemas das florestas na África são parecidos com os da Amazônia. Outro comentou que essa é uma questão de justiça pelo que aconteceu no passado, mas também porque um financiamento estável permite-se fazer medidas de proteção que sejam eficazes. Quem participou também foi o líder dos Emirados Árabes, que está organizando a COP28, que será em Dubai no fim do ano. Para ele, o encontro também foi importante. O final da reunião, o final dessa cúpula histórica, teve um fecho mais do que simbólico. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, Lula deu a palavra para a primeira ministra que representa essas pessoas na história do nosso país. Sônia Guajajara estava inspirada. Nós, povos indígenas, nós somos 5% da população mundial e 82% da biodiversidade protegida no mundo está dentro dos territórios indígenas. Os produtos da sociobiodiversidade precisam ser também valorizados e ser subsidiados para que os povos tenham também a sua geração de renda a partir das suas próprias realidades. E quando nós estamos falando de 82% da biodiversidade no mundo protegida pelos povos indígenas, nós estamos falando da água limpa, nós estamos falando da proteção da floresta em pé, nós estamos falando de uma alimentação sem veneno. E é exatamente isso que o mundo precisa.